Com vocês, Marreco e Pinto Branco! Boa noite! Aqui vamos falar um pouquinho, porque o Giliad já falou, vamos cantar, né poeta? Vamos se bota! Pronto! Vai atualizando que é um prazer mais uma vez estar aqui no Memorial do Boi. Já estivemos aqui, acho que há dois anos atrás. Foi uma festa maravilhosa e esperamos ser da mesma maneira. Vamos lá, Marreco! Vamos se bora! Vamos fazer o que nós sabe, né? Cadê o meu sabiá? Quem tava quieto em seu ninho? E quem pegou meu passarinho? Passa a favor de soltar! Cadê o meu sabiá? Quem tava quieto em seu ninho? E quem pegou meu passarinho? Passa a favor de soltar! Cadê o meu sabiá? Quem tava quieto em seu ninho? Quem pegou meu passarinho? Passa a favor de soltar! Eu quero ver se limoeiro ainda gosta de coco, martelo e Brasil. E o caboclo e de galope a beira-mar. Eu vou ver se canto um pouco hoje aqui no Sítio Aninga. Mostrar um pouco das vingas que eu trouxe pra vocês dar. E hoje aqui no Sítio Aninga, em nome de Mestre Chico. E eu rimelar o meu bico de cultura e vou mostrar. Vou ver se canto e publico o que tem no meu juízo. Que pensando eu mentalizo que é pra nunca tropeçar. Eu peço a Deus o paraíso para abrir a minha mente. E o festival de repente agora vai começar. Para quem está presente e que gosta de embolada. Completa sem falta nada, vou ver se dá sem mostrar. Esse é coco de embolada pra povo de limoeiro. Vendo todos no terreiro dá o prazer de cantar. Guilharde, companheiro, eu hoje lhe agradeço. Que quem canta vale o preço de quem lhe valorizar. Guilharde, dou o preço, meu amigo Guilharde. Não vou deixar pra bastardo e agora é que eu vou cantar. Eu era muito covarde se o nome eu não abordasse. Se esquecesse, não cantasse o que você me manda. Minha alegria em minha face, dessa beija está sobrando. Que é Deus que está me mandando força pra continuar. Quem tiver me escutando de frente pode ouvir. Se quiser pode pedir, alcançando eu sei cantar. E primeiro eu lhe digo a ti, adeus por esta bondade. Matar a minha saudade de vir aqui e cantar. Hoje tem celebridade, Geraldo Anso Pereira. Que tem a mente ligeira e Zé Cardoso quer seu par. Geraldo Anso Pereira e esse homem é cauteloso. E meu amigo Zé Cardoso está no primeiro lugar. É um par maravilhoso e uma dupla que é em dois. E que um vem outro depois e não promete pra faltar. E ele vem logo depois e mostra sua cantoria. Com raça e por moezinha e muita coisa vem mostrar. Mas também na poesia e aqui tem Pedro Martins. E poeta pra todos fins e que a gente lhe procura. Meu amigo Pedro Martins que vem nessa companhia. Vem ouvir a cantoria e que também sabe cantar. Hoje nessa preguizinha quero mandar meu repente. Vou com Deus na minha frente e é difícil de errar. E marreco botando quente pode botar meu amigo. Você pergunta eu lhe digo, respondo que eu lhe mandar. Pois sigo por onde eu sigo, mas vou bem devagarinho. Só trabalho com carinho pra poder eu ajeitar. E eu já entrei no caminho e nessa marca do repente. E eu também vou cantar quente na hora que precisar. Eu que sou experiente já tô no fim da idade. Mas trouxe da mocidade experiência pra sobrar. E pode cantar a vontade, pode cantar de improviso. Com a marca do meu juízo começou a funcionar. Calo muito aonde eu piso que eu não converso besteira. Quem tem a mente ligeira não acerta sem mirar. Já que é brincadeira e é cultura meu patrão. E meu amigo e meu irmão e pode botar pra atorar. Sou cantador do sertão e mais querendo eu sou da praça. Não há verso que eu não faça enquanto Deus me ajuda. E você vem pra mostra raça, para mostra poesia. Verso bom e cantorinho e me diga se tem pra dar. Meu negócio é alegria, eu quero ver comemorando. E aplaudindo e gagalhando o público que escuta. E pinte e marreco cantando com nada se aperreia. Feito com acima de areia e quanto mais tira mais dá. Nunca tem cantiga feia dessa boca de marreco. Eu encho o açude e seco e depois eu tô na sangra. E apito branco e marreco, dois poeta emboladores. Duas macas, dois motores que pegam sem empurrar. Nós somos fabricadores do repente e da cultura. De embolada e de mistura de tudo que o coco dá. E vamos pra ser a mistura de pandeiro com viola. Nossa língua não enrola e agora eu quero mostrar. O jovem aqui se desenrola e é viola e é pandeiro. E é folclore brasileiro do melhor do Ceará. E tem viola, tem pandeiro, tem pandeiro, tem viola. E marreco não se enrola quando começa a ajeitar. E marreco aonde bola e pinto branco aonde canta. Quem tá morto se levanta, sai da cova e quer dançar. E esse marreco onde canta e esse marreco é perigo. E esse marreco é amigo, cê não precisa cantar. E se você disser eu digo, você é experiente. Pra cantar na sua frente precisa se preparar. E você diz que é valente e eu conheço a sua raça. Queimar é caro onde passa, tenho prazer de mostrar. Tu é fogo, eu sou fumaça, que já tô me acabando. E você passa sapecando e eu só vou pra esfriar. E por onde passa é queimando e eu conheço a labareda. Que eu sou um pano de cedo e aonde eu quiser entrar. Eu sou pequena vereda e você é uma estrada. É larga, sem falta nada, que é fácil de caminhar. Que foi da rocha e camarada que o povo tá esperando. Dois poetas embolando pra mutar, pra arrebentar. É por hora eu tô começando que eu estou só no começo. Quer me virar no avesso, me aperte pra me virar. Eu validei meu endereço e ali dou a moradia. E agora eu dou cantoria na hora que precisar. Ai, de repente, poesia, siga do jeito que queira. Que eu só bato na muleira pra ver a perna voar. E pode botar de primeira que eu vou botar de segunda. Meu colega se aprofunda na hora que precisar. O meu barco não afunda e minha canoa não tora. Vai no mar e pula fora e de novo torna a voltar. E esse barco não vitora na hora que eu tô cantando. É Deus que tá me mandando força pra gente cantar. Eu só estou lhe avisando e aperte que eu aperto. Quem apertando dá certo e só presta quando aperta. E você aperta, eu aperto. Você arrocha, eu arrocha. Você acolcha, eu acolcha e agora eu quero arrochar. Ai, atoche que eu atocho pra ver quem aperta mais. E porra que eu corra atrás e só solto quando matar. E aí, rapaz, vamos devagarinho. Isso aqui é só o começo, tenha calma. É verdade. É. Eu nunca gostei de briga. Nunca gostou de briga? Nem na embolada eu gosto de briga. Não presta não. Porque a última briga que eu fiz, eu briguei com 15. Brigou com 15. Correu com 16. Ô, rapaz, caba valente. Era eu na frente e os 15 atrás. Aí não rale não. Aí é moleza demais, viu? Pensa que não caba valente. Tanto eles deram em mim como eu apanhei deles. Agora eu tinha um que era mais atrevido. Deu um murro em mim, eu aparei na testa. Aparei na testa. Outro deu um chute e eu aparei na barriga. Aí um puxou a faca e eu não tinha onde aparar, corri. É, mas é mole demais. Mas é que é mole. Vamos deixar esse negócio de moleza pra depois, né? Vamos deixar lá pra madrugada. Verdade. Daqui a pouco nós vamos cantar a nossa moleza. A nossa moleza. Eu não gosto de cantar a minha moleza, não. Porque meu avô, com 98 anos, com tudo que ele tem, mais mole. É. E verdade, inclusive o couro do bucho, eu ainda sou mais mole do que ele. Verdade. É verdade. Eu não gosto de cantar a nossa moleza, não. Mas vamos cantar por aqui. Eu não gosto de cantar a minha moleza, não. Vamos cantar a coisa boa, rapaz. Porque meu avô, com 98 anos, com tudo que ele tem, mais mole. É, vamos cantar a coisa ruim, não. De verdade, o couro do bucho, eu ainda sou mais mole do que ele. Vamos cantar assim, ó. Aí eu quero é fazia, ó. Aí vamos cantar por aqui, que eu não afim. Aí eu cantar assim, que eu quero, Brasil, que eu quero é assim. Eu quero é fazia, amor, e que a miséria tenha tinho. É o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é assim. Aí eu quero é fazia, amor, e que a miséria tem a tinho. É o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é assim. Que a paz seja construída Sem tanta carnificina Que o jovem toma em conselho E a pedra do satanás E a medicina consiga Com plantas medicina E fabricar uma injeção De amor pro coração E o câncer não mate mais Que a paz seja construída Sem tanta carnificina Que o jovem toma em conselho E a pedra do satanás E a gasolina e o gás Não subam sem precisão E o gás botando também Embaixo o preço do bujão Fique tudo diferente Que nunca mais morra a gente Por causa da inflação Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero E o Brasil que eu quero é assim Eu quero mais atenção Com menor abandonado Sem pai, sem mãe, sem tempo Fique tudo diferente Que nunca mais morra a gente Por causa da inflação Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é assim Que o casal tem meu pecado Como foi no tempo antigo Se amando de verdade Respeitando e sendo amigo Ensinando os filhos seus Rezar e pedir a Deus Pra não cair no perigo Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é assim Eu quero é paz e amor E o povo mais consciente Não joga lixo na rua Preserva o meio ambiente Quem lixo no canto errado É prejuízo dobrado Na vida de muita gente Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero é assim Que o bom Deus onipotente Fortaleça cada espírito Que ninguém morre nem mate Pelo dinheiro maldito Cada um zela o meu nome Que ninguém mais nem fome Nem fortaleça seu espírito Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é assim Eu quero um Brasil bonito Com políticas sociais Cidadãos qualificados Mais médicos, mais hospitais Pra combaterem nossas dores Nas filas dos corredores Que não morra ninguém mais Eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é assim E eu quero é paz e amor E que a miséria tenha fim E é esse o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é assim Pedindo paz é bom demais, né? É apenas um pouquinho do Brasil Que a gente quer, né? É verdade E é isso aí, meu poeta Vamos cantar um pouquinho Da nossa moleza, né Pinto? Moleza? É Vê quem é mais mole Se é eu ou se é você, né? Rapaz Tem certeza? E vamos lá É mais ou menos assim Ó Aí eu não consigo entender Por que sou tão mole assim Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim E eu não consigo entender Por que sou tão mole assim? Porque sou tão mole assim Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Mas eu não consigo entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Desde o meu nascimento Que eu já nasci azarado Para ser o meu padrinho Pai chamou um advogado Mas o homem adoeceu E no canto foi um viado Eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Ontem à noite eu fui dormir Na casa de Manel Brás À meia-noite sonhei Brigando com Satanás Fui dar um coixo do cão Bateu na televisão E só ficou do meio pra trás Eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Com a moleza que tem O sabo que me aconteceu Minha mulher foi embora O meu cachorro morreu Meu papagaio calou Se veio uma cobra e comeu Eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Eu fui cortar o meu cabelo Na rua Pedro Pereira Mandei o cabeleleiro Fazer meia-cabeleira Mas o corpo tava bem Pelou a cabeça inteira E eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Eu comprei uma jumenta Montei e fui ver capim Vinha um jumento doido Começou a fazer pantim Pulou em cima da jegue O que eu achei mais ruim Que era o montado na jegue E o jegue montado em mim E eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Eu fui uma pedra de boi Na fazenda mataraca Peguei na calda da reis A minha força era fraca Em vez de cair por cima Eu caí por baixo da vaca Eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Fui com um amigo meu Comer buchada na feira Quando fui me assentar Eu não olhei a cadeira A calça rasgou-se o fundo Saí mostrando a traseira Eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Aí eu nunca pude entender Por que sou tão mole assim? Toda moleza do mundo Jogar em cima de mim Papai é moleza demais Se cantar moleza Fica tudo mole Que é só um pouquinho De cada coisa, viu? Tá bom assim? Aí é que tá falando em moleza Vamos falar em carexia Vamos embora É verdade Apareceu muita coisa Dessa pandemia Porque tudo subiu É, subiu Tem coisa que não sobe mais não Tem coisa que não sobe É verdade Papai, peraí pra subir Não é esse cara que tem lá em casa Quando eu fui dizer Rapaz, só tem uma coisa Dos velhos que não sobe A senhora disse Não diga não Eu digo, eu digo É a aposentadoria Não sobe de jeito nenhum Sobe não, rapaz Não sobe aposentadoria dos velhos É Vamos embora Acha assim, ó E o que não sobe de noite Está subindo de dia Quem tem culpa Tá botando a culpa na pandemia E o que não sobe de noite Está subindo de dia E os culpados Tão botando a culpa na pandemia E o que não sobe de noite Está subindo de dia E os culpados Tão botando a culpa na pandemia Os culpados Tão botando a culpa na pandemia E o que não sobe de noite Está subindo de dia E os culpados Botando a culpa na pandemia Um dia eu desço pra cá e eu sei que você já viu Tá tudo se levantando, só a banana caiu Até o sal que não sobe nessa lapada subiu O que não sobe de noite está subindo de dia O culpado botando a culpa na pandemia Tanto macaxeira e coco ando na rua que canso Quando vou lá na feira o preço deu um avanço Que a macaxeira subiu e os coco tão em balanço Aí o que não sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia O que não sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia A comer ovo e cuscuz minha mulher se dispôs Arroz não dá que tá caro, vamos deixar pra depois O feijão também subiu e adeus o baião de dois O que não sobe de noite está subindo de dia Quem tem culpa tá botando a culpa na pandemia A prima foi comprar fumo, mas quando o preço ela viu Se espantou e deu um pulo, ficou dizendo seu bio A caristia é demais que até seu fumo subiu O que não sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia Ainda bem que a minha esposa economiza na feira Café a gente não bebe, nós toma chá de cidreira E além de ser alimento nós dorma manhã inteira O que não sobe de noite está subindo de dia Quem tem culpa tá botando a culpa na pandemia Quando a caristia abaca o povo não se defende O agricultor produz e muito barato vende Porque é como o jumento apanha mas não aprende E o queiro sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia E o queiro sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia Na partilheira subiu açúcar, arroz e aveia Deporte de construção, telha, tijolo e areia E o queiro do auxílio vamos devolver na pêra O que não sobe de noite está subindo de dia E os culpados tão botando a culpa na pandemia E vendendo passarinho um casal ontem na praça O homem pegou o dele e trocou foi em carcaça E a mulher se embriagou se deu o passarinho de graça Eu não vou por entender essa moleza demais O preço da caristia só bota a gente pra trás O que não sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia E o queiro sobe de noite está subindo de dia E os culpados botando a culpa na pandemia Mas aqui em Lima ele não tem a moleza não Mas é que presta atenção e agora vamos mudar É verdade meu irmão e eu falei na caristia Que depois da pandemia todos só querem culpar Falou na caristia e nós falamos na moleza E viemos de Fortaleza e agora vamos ajeitar Pra mostrar a pureza da festa dessa cultura Que fazemos a mistura de tudo que Deus nos dá Vamos fazer a mistura que eu gosto do improviso Que a máquina do meu juiz está doida pra trabalhar Quando eu penso eu mentalizo também eu vou misturando Enquanto vou me inspirando procuro e posso encontrar É que eu tô explicando e eu vou lhe dar o recado Não só canto decorado me peça que eu sei cantar Eu tô aqui do seu lado faça aí que eu faço a média Que só puxa a minha aérea quando a fucieira dá E quero fazer sua média uma ré com meu brasileiro Trabalhei desse pandeiro para chegar e cantar Segura no seu pandeiro e puxa aí que eu puxo Porque o couro do bucho só estica se prestar Você puxa eu também puxo, você pega eu também pego Você não nega eu não nega e vamos nós dois trabalhar Navegue como eu navego que a marizinha tá boa Que o remo da canoa é pra quem sabe remar Um mais novo outro carol, um coro outro mais novo E remo cantar pro povo e agora eu vou apertar Apoio pode deitar ou pra ver se tira galinha Na terra de mamãezinha tira tudo que deita Eu vou em cima da linha mas preste bem atenção Você pode ser o cão mas hoje eu vou ajeitar Pega o pandeiro na mão e o que o meu já tá seguro Se eu segurar eu furo e só deixo quando acabar Não tem nada com seguro mas récord presta atenção Se bater na minha mão e o cabo eu tenho que pagar Eu sou dessa profissão e corra que eu lhe acompanho Que eu só sei partir o ganho depois do patrão pagar Eu vou no mesmo remão e cantando devagarinho E entrei no mesmo caminho e agora eu quero chegar A mulher tem o carinho que é pra minha namorada E pra você tem o lapado com três palmas de ruga Mas você não canta nada e é só somar se zoar E o velhice camarada que tu no ralo ruado Não venha com palhaçada que eu conheço sua fama Bebe gás e come lama depois de eu lhe apertar Mas não tem nada com lama e marré com meu brasileiro Pode guardar o pandeiro e procurar em outro lugar Carado meu companheiro chama aí o Zé Cardoso Pra prender o mentiroso pra que um pode levar Então me envolva o Zé Cardoso que ele tá ali quietinho E eu vou no mesmo caminho e calma que eu vou ajeitar Vou bem devagarinho que eu só trabalho calado Mas depois de eu tá suado é poucos pra me aguentar Chama aí meu camarada o Zé Cardoso Disse assim bem baixinho, disse a mim Eu peço pra cantar ruim e levo o marreco pra lá Tu diz que eu cantar ruim e você quando tá cantando Parece um gato meando correndo atrás de um pré-á Eu ouvi o Geraldo falando que esse marreco ligeiro Quando pega do pandeiro começa num gaguejado Esse pinto é cachaceiro, encha a cara de cachaça Que isso canta até de graça quando não acha o lugar Eu vi um bebê no cachaça e eu já sei você quem é Não vou pisar o seu pé pro povo aqui no mangá Eu sou cantador de fé e não corra que eu lhe pegue Não peça que eu lhe negue, se eu pedir tem que me dar Não peça que eu lhe negue, me preste bem atenção Mas foi o pior ladrão da praça sair de Alencar Eu não tô cantando não e que eu tô só com brinhadeira Com essa sua besteira vai morrer de apanhar Aí não tem nada com besteira, não venha meu camarada Que eu lhe mato de porrada na hora que eu apertar Vai pro cabo da inchada ou então vai derrubar coco Copa agora e arrancar a toque que é pra o que você dá Uma réca que eu tô no corpo, não tem fama, não tem nome Não paga o feijão que come no lugar onde chegar Você vai morrer de fome que acabou seu talento Você pra roubar jumento tá em primeiro lugar Vou acabar com seu talento e eu vou lhe dar uma pisa Vou rogar sua camisa e pisar o seu cacanha Tá vendo esse cara ali na casa de Bartião Se agarrou com o barrão dizendo eu quero casar Ih rapaz, assim não vale não O pessoal pensar que eu tô levando esse barrão pra casa Obrigado O porra é assim, não tem dó da gente não Só acha bom quando a gente tá apanhando um do outro Obrigado pelas palmas gente Pois não meu patrão É rapaz O senhor gostou foi do barrão, não foi? É verdade É o testemunho É o testemunho, é verdade Beba água, filho Que água é coisa boa E aqui tá a felicidade, tem água pra nós tomar É verdade Nós tivemos agora mais ou menos três meses no estado do Maranhão Lá foi feio o negócio Lá no Maranhão, onde eu passei Tinha um canto lá que o pessoal tava tomando banho com um pincel Os meninos lá pra ver água precisavam chorar Pra cair lá a água dos olhos Pra ensinar os outros que era água Pensa no lugar seco A palha tava tão seco que eu tava dormindo no hotel Acordei de madrugada as pancadas na porta E a mulher cobrando A noite que nós dormimos Quando eu abri a porta era um peixe pedindo água pra tomar banho Mas falando no sério, nós tavam hospedado lá numa pousadazinha E aí saímos de manhã na calçada do hotel, da pousada Tinha uma senhora lá vendendo café Isso no estado do Maranhão Não tô falando mal de Maranhão Porque eu quero o maior bem aquele estado A Maria Somos muito bem recebidos Eu amo o Maranhão Aí fomos tomar esse cafezinho Que geralmente por aqui no Ceará O pessoal dão Às vezes de graça, gente Que esse cafezinho pequeno Nós tomamos esse café Eu e o Maranhão E Como Por obrigação Perguntamos a senhora Quanto era o café Eu disse Senhora, quanto é o café? Ela olhou e disse assim Vinte reais Desse tamanhinho Eu digo Nossa senhora Que café cada gota Aí o Maranhão Não quer não Aí ela disse Meu filho, cara Aqui não é o café É a água Eu disse Põe me dê o pó Que eu como sem fazer mesmo Sai mais barato Isso Canta esse coco Cantador Canta esse coco Canta esse coco E cuidado pra não errar Canta esse coco Se não souber Eu ensino Que esse coco é nordestino Se canta em qualquer lugar Canta esse coco Cantador Canta esse coco Canta esse coco E cuidado pra não errar Canta esse coco Se não souber Eu ensino Que esse coco é nordestino Se canta em qualquer lugar Esse meu coco tem chuva, sol e poeira E a água da cachoeira gostosa pra se banhar Quem quiser beba que a água da fonte é rica E é Jesus que purifica e não deixa contaminar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Esse meu coco tem pedra e gira e coacoara Tem a fonte de Ubajar e ladeira do Tianguá Pra misturar tem a flor da natureza As ruas de Fortaleza e as pedras do Quixandá Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Nesse meu coco tem forró de concertina No claro da lamparina que é gostoso de dançar Ainda tem numa sala de reboco Forró, cantoria e coco até o dia raiar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Esse meu coco tem cheiro de chão e chuto Tem o rastro do matuto lá no chão que ele pisa Tem passarinho cantando quando amanhece Beleza que só conhece quem nasceu no meu lugar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Esse meu coco que eu canto hoje no pandeiro Eu digo meu brasileiro antes era no Gansá Isso já tá com oitenta anos atrás Eu pra não ficar jamais comecei a acompanhar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Nesse meu coco tem o cheiro da morena e também da flor da sucena e da flor do manacá Pra inteira tem alimento nordestino Pra mulher e pra menino e pra coroa namorar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Esse meu coco tem a chuva e o calor e o calor e o cimento e agricultor e na terra que cultivar Pra ajeitar e tem o cavalo ligeiro e o aboio do vaqueiro e o touro que derrubar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Olha, Marreco, você é mais caprichoso e daqui a pouco Zé Cardoso também já pode cantar Pra animar essa nossa brincadeira Geral da Manso Pereira e bota para arrebentar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Nesse meu coco tem a fala do boneco e a cantiga do Marreco Cantador que veio pra cá Pra ajeitar e tem bem feito de repente Cantiga da minha mente que eu trouxe pro Ceará Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Olha, Marreco, pro povo de limoeiro Vim balançar meu pandeiro, cantar coco e palestrar Vejo na frente o pessoal escutando Deus no céu e me abençoando essa festa popular Canta esse coco e cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Esse meu coco tem aqui do sítio a ninga Tem maravilha das vingas das melhores que vingar Pra ajeitar e tem lembrança pra vocês Que eu deixo mais uma vez tudo que eu quero cantar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Olha marreco vai esse pro derradeiro, tudo é feito no pandeiro e agora eu vou encerrar Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco, cantador, canta esse coco Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco e cuidado pra não errar Canta esse coco, se não souber eu ensino Que esse coco é nordestino e se canta em qualquer lugar Valeu, obrigado E se alguém conhecer alguma música da gente, da embolada, pode pedir Porque se eu não cantar hoje, no outro dia eu não canto mais não Que é porque eu não sei, mas se eu souber eu canto agora Ótimo, Marreco E vamos continuar a festa, né? Enquanto não pede, nós cantamos por nossa conta, né Marreco? É isso aí, Pinto Branco É, aqui tem Mulher Valente, tem não Limoeiro, tem não Tem não, né? Cidadão tá dizendo que tem Tem cidadão Tem Mulher Valente, né? Tinha, né? Mas tem mais não Não existe Mulher Valente, a mulher ainda deve concordar Existe homem que não sabe dar o que a mulher precisa, né rapaz? Eu não concordo não, mas diz que Mulher Valente é o cão Eu não gosto nem dessa frase desse texto, mas diz que é verdade Não é verdade, mas diz que Mulher Valente não é coisa muito Eu digo isso porque papai sofreu demais, viu senhor? É verdade, hoje tá mais calmo Mas minha mamãe tá bem velhinha A minha mulher não era valente Ela gostava de discutir comigo, uma vez ela tava discutindo Chegou um rapaz lá na porta e diz Vai apanhar da tua mulher? Eu digo, tu quer que eu apanhe da tua? É melhor apanhar da minha mesmo Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa e sendo valente é um cão Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa e sendo valente é um cão Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa e mulher valente é um cão Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa e sendo valente é um cão Eu nunca dei um empurrão na mulher que Deus me deu Mas ontem eu cheguei melado Meu juízo estremeceu Com a voz da sua garganta que aquela peste não canta Mas grita mais do que eu Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Mulher monça é diferente mesmo o homem estando errado de noite ela alisa ele se deita por cima dele e dorme dois é bufelado Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Quem caça com mulher monça viva a vida alegremente ao contrário de quem caça com cão de mulher valente Dessas que dorme joada e quando a corda é afobada e por tudo quer dar na gente Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Quem caça com mulher brava sofre bastante queixa Vai sair ela da grita fique quieto nem se mexa Pra aumentar a novela só sai de casa mais ela e só bebe quando ela deixa Me diga se é ou não Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Me diga se é ou não Mulher monça é uma santa mas sendo braba é um cão Eu tenho uma pura certeza que eu já conheço o caminho Aqui eu não tô mentindo, eu também não tô sozinho E quem achar que não é verdade, com toda sinceridade, pergunte aqui, o Relinho Me diga se é ou não, me diga se é ou não Mulher mansa é uma santa, mas sendo braba é o cão Desculpe, não é velhinho, ainda eu digo perante o povo O senhor ainda é novo e é doido é pra namorar Me diga se é ou não, me diga se é ou não Mulher mansa é uma santa, mas sendo braba é o cão Pra quem acaba meu patrão, e que eu já cantei o trabalho Bem curto, sem atrapalho, que é pra não continuar Vou cantar, vou cantar Pra cair na marração, e que eu vou tirar um baião E eu daqui, você de lá Vou cantar, vou cantar Me ficar suave, eu tô cantando, e comecei 20 meninos Eu tô de pescoço fino, e é só de tanto cantar Vou cantar, vou cantar Eu andava pelo mundo, e achei esse vagabundo E acabei de me lascar Vou cantar, vou cantar E não é brincadeira não, e meu senhor presta atenção Que agora eu vou lhe contar Vou cantar, vou cantar Aí eu comecei muito cedo, e cantar coca é um segredo E agora eu vou desvendar Vou cantar, vou cantar E que eu era desse tamanho, as moças iam tomar banho Eu corria pra reparar Vou cantar, vou cantar Mas pense, presta atenção, que eu era um menino cão Desse de saber tentar Vou cantar, vou cantar E eu de tanto levar piso, e já fiquei de cara liso Só de papai açoitado Vou cantar, vou cantar E quando eu comprei um pandeiro, e vim aqui em limoeira E comecei a improvisar Vou cantar, vou cantar Eu até hoje em dia só vivendo de poesia, de coca e de cantoria Em tudo quanto é lugar Vou cantar, vou cantar E não lembro qual dia foi, no memorial do bojinho hoje pra apresentar Vou cantar, vou cantar Peste num lugar que é santo, quando eu chego nesse canto Fico doido pra cantar Vou cantar, vou cantar E tem a cava, não se espanta, que eu quero falar da janta Que eu jantei bem a fula Vou cantar, vou cantar Mané, ó, é Mané Rocks Meu patrão, meu amigo e meu irmão Outra janta de admirar Vou cantar, vou cantar Mas lá eu comi galinha Teve um pirão e farinha daquele de admirar Vou cantar, vou cantar E eu fiquei empanzinado Comi um pirão de gado desse de agrediar Vou cantar, vou cantar E de meia noite pra frente Dá um fogo na gente da poeira levantar Vou cantar, vou cantar E não é brincadeira não Seu Mané, presta atenção E muito obrigado, eu vou dar Vou cantar, vou cantar E cadê a dona Maria Que é doido pro cantor E cadê ela, onde tá Vou cantar, vou cantar E que eu digo, se arrodeu Se ela tiver, ela se melhasta Ela, onde tá Vou cantar, vou cantar Obrigado, minha madrinha Tão bela, tão bonitinha Veio a senhora escutar Vou cantar, vou cantar Que eu desejo pra senhora Viver a tranquilidade Pô, sou e tudo de bom E não passar dificuldade E principalmente ter saúde e felicidade Vou cantar, vou cantar E é assim na cantoria Eu não compro que na poesia Que eu preciso cantar Vou cantar, vou cantar Eu vou entregar pra você Que é pra dizer que o cachê Só você pode ganhar Vou cantar, vou cantar E marreco, presta atenção Vamos tirar um baião Pra aquele povo de lá Vou cantar, vou cantar Eu vou picar na amarração Segura aí, meu patrão Que a você vou entregar Vou cantar, vou cantar Isso aqui é uma récara Se eu tiver me tindo Eu pego, tem a gota pra contar Vou cantar, vou cantar Quem canta mata a saudade Desperta a humanidade É melhor do que chorar Vou cantar, vou cantar Ai, quem canta mata a saudade Desperta a humanidade É melhor do que chorar Você já fez o começo Que eu já vi qual é seu trilho Que um pai só segue seu filho Se o filho lhe ordenar Rouguear, rouguear Você cantou bonito E eu sou fraco E dou um grito Pro mundo se balançar Rouguear, rouguear Gostei da sua cantiga Que a nossa dupla se liga Em tudo que quer cantar Rouguear, rouguear E esse aqui é pinto branco É amigo, é justo, é franco Na hora de trabalhar Rouguear, rouguear E tu é meu companheiro Viajamos o mundo inteiro E não paramos de brincar Rouguear, rouguear Hoje tô no Sítio Aninga Que aqui é lugarejo É o melhor que eu vejo Pra dupla vir embolar Rouguear, rouguear Eu gostei desse distrito Que o lugar é bonito E o povo espetacular Rouguear, rouguear Eu entro a no outro caminho Que eu trabalho com carinho Pra poder aperfeiçoar Rouguear, rouguear Eu fugi da perfeição E a ética da profissão Pode no mundo voar Rouguear, rouguear No outro verso da frente Eu vou cantar diferente Pra todo mundo escudar Rouguear, rouguear Vou fazer um trocadilho Vou cantar sem empecilho Ver se ainda sei trocar Rouguear, rouguear Se eu for trocar madeira Eu pego o pé de jurema Troco lá na Itarema Pelo pé de mameleiro Pego o pé de cajueiro Troco num pé de rucado Troco um pé de jatobá Pelo pé de pacote Eu troco o A pelo C E eu troco o B pelo A Eu troco o E pelo D Troco o G pelo H Eu troco o I pelo L Troco o J pelo K Não é difícil saber Mas sabe quem aprendeu A ler o meu beabá Rouguear, rouguear Misturei a trocação Vamos trocar meu irmão Responda que eu vou trocar Rouguear, rouguear E eu só sei trocar assim Troco do começo ao fim Quando eu começo trocar Rouguear, rouguear É de peixe eu tô fã Quando eu vou trocar mais tu Primeiro eu pego o Pitú Pra trocar na Curumatã Eu prego uma Curimã Troco do Beijupirá E eu troco o Jacundá Eu troco o A pelo Eire Eu troco o A pelo C E eu troco o B pelo A E eu troco o E pelo G Troco o D pelo H E eu troco o I pelo L Troco o J pelo K Não é difícil saber Mas sabe quem aprendeu A ler o meu beabá Rouguear, rouguear Apenas é trocação Tenha calma meu irmão Que eu comecei a trocar Rouguear, rouguear Que eu vou trocar objeto Não sou cantador babaca Troco o ferro pela faca Troco o barro no concreto Que é pra ficar completo Quando eu começo a trocar Troca aqui, troca com lá Sem saber Nem mesmo o P Eu troco o A pelo B E eu troco o C pelo A E eu troco o E pelo D Troco o G pelo H E eu troco o I pelo L Troco o J pelo K Não é difícil saber Mas sabe quem aprendeu A ler o meu beabá Rouguear, rouguear Ainda não tô cantando Meu amigo, tô brincando Demora que eu canto já Rouguear, rouguear Ah, isso aqui é brincadeira Pinto branco É de primeira Que também sabe trocar Rouguear, rouguear Ah, essa é minha profissão Fazendo uma trocação Troca aqui, troca com lá Rouguear, rouguear Se eu pegar a farinha Eu troco na tapioca Se eu pegar a pipoca Eu já troco pro galinha Se eu pegar a mandioquinha Eu faço ela aumentar Por uma caixeira trocar Vou trocando com você E eu troco o A pelo C E eu troco o B pelo A E eu troco o E pelo G E eu troco o D no H E eu troco o I pelo L Troco o J pelo K E não é difícil saber Mas sabe quem aprendeu A ler o meu beabá Rouguear, rouguear, rouguear Eu sou o passo uma reca Tá doido quem me enfrentar E quem está sujeito a penar E tremer e fechar a beca Que a minha pena não seca A molhada é que eu sou ruim Quem vem enfrentar a mim Vai parar na caixa prega Se ele correr eu pego Se for nada eu levo a fim Rouguear, rouguear, rouguear Eu sei cantar assim Que eu só canto desse jeito Fechar a cara, mando o peito Pra ver tudo balançar Rouguear, rouguear, rouguear Eu fui contar Rouguear, rouguear Essa viagem que eu fiz Na casa de um juiz Ele mandou me trancar Rouguear, rouguear Eu dei um azamedonho Por arte do demônio Andei perto de chorar Rouguear, rouguear Eu sei o que é que faz Que o mundo tá em fumaça Tá perto de se acabar Rouguear, rouguear E na capital de Bahia Fiquei com água na boca Vim um moquinho, uma moca Trabalhar na serraria Que o moco não entendia Mas da moca tive dó O moco serrava o pitó E a moca ficava só Que o moco além de moca Era louco E o moco serrava o toco E a moca para rupo Roa, rouguear Era moca pra todo lado E eu já tô moco lascado De tanto e moco falar Roa, rouguear E o doido contou o doido Que o outro doido contou Que o doido pegou o doido O outro doido segurou E o doido pegou a faca E o outro doido furou E o doido trouxe uma agulha E o outro doido aí pegou O doido botou ali O outro doido segurou O doido cortou a mortalha E o outro doido costurou O doido pegou o defunto O outro doido amortalhou O doido botou no cartão E o outro doido levou Quando chegou no cemitério doido a cofa cavou O doido pegou o de fundo dentro da cofa botou E três doidos morreu de doido que Chico doido matou E é doido pra todo lado, tanto doido misturado E esse doido o que que dá? Gerado meu companheiro e fiquei doido o tempo inteiro Tanto mesmo em doida Era assim meu companheiro, você bateu no pandeiro E eu já cansei de pegar Agora faço um paradeiro e entrego pro companheiro Que também quer embolar E tome conta da partida Quem faz conversa cumprida é quem tem filha pra casar Ô Marreco, rapaz Isso não é doido não, isso é uma doidice Isso é embolada, esses doidos é embolada E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Olha colega Marreco, afirme bem o pandeiro Porque hoje em limoeiro eu vou botar pra atorar Tenha calma companheiro, quem não queira fazer graça Na minha frente só passa se o vento lhe carrega Você bebe doido de cachaça em guava você não ganha E hoje você apanha que eu vou lhe pegar Meu pé é de bater banha, tua perna é de lambreta Teu imbigo é de proveito e eu só bato pra quebrar Seu imbigo é de proveito e tenha calma camarada Você cantando embolada no ralo maracujá Você só tem é zoada, começa mas não aguenta Com a cantiga nojenta onde canta é pra chorar E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Primeiro pra começar, quero lhe dar um aviso Vagabundo deste liso, não gosto de respeitar Mas hoje eu quero lhe dar comida, bão e lençol Ara com linha, sol Pra você viver pescando porque você embolando no ralo maracujá Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Você bebia cachaça, falava da vida aleia Brigava e levava a peia, caia no meio da praça Eu lhe tirei da desgraça Mas você tem um defeito que nunca quis ser direito E detesta ter conforto Que o pau quando nasce torto, morre torto e não tem jeito E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Marré quase morreu E disseram que foi derrame Por lá fizeram um exame E o resultado que deu Foi que esse corno comeu cocô de dez animais E por azar do satanás Aí depois que ele engoliu Toda vergonha sumiu e o chifre cresceu demais Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Exo de tanta besteira, cala a boca, infeliz Que casou com a Meritriz Que além de quem é fuleira Que só vive pela feira procurando viração Pra ver se arranja o pão Que tu és corno e mufino Que balança é o menino E ela dorme com o negrão E você... Assim vale? Vale sim Aí você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu lembro quando eu estava começando a cantar Coco, Marreco fazia pouco e dizia que eu não prestava Na praça quando eu chegava era só humilhação Pra aguentar o rojão Passei sede, passei fome Mas hoje esse corno come na palma da minha mão Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu me lembro até o dia que lhe encontrei doente Doido pra cantar repente Nem fazer verso sabia Lhe ensinei o que podia Hoje quer se orgulhar Isso só me faz lembrar Do que ouvi papai dizendo Que quando eu vi isso morrendo Acabasse de matar E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu sou um peso pesado Marreco é peso maneiro Eu sou um jovem ligeiro Marreco é velho e cansado Eu sou querido e amado E você o povo detesta Eu sou um tiro na teste De conquista vagabundo E é dito por todo mundo Que eu sou bom Você não presta Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E tanto eu ter ajudado Embolador sem futuro Eu disse a mim mesmo Eu juro não ajudo Mais safado Mas vi você desprezado Tive dó da aflição Que lhe fazer cidadão Me enganei novamente Quem faz de cachorro Gente fica com o rabo na mão E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Peguei ele terça-feira Dei-lhe uma piso no cão Bati com ele no chão Quase mata quarta-feira Peguei nessa quinta-feira Esse marreto chorou Sexta-feira ele implorou E meu colega presta atenção E nesse sabe meu irmão Você vai comer o pão Que o puro diabo amassou Você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Tá vendo esse bom bailão Bati em aracate Eu dei nele no marido Dei no crato no São João Eu dei lá no limuão Bati nele em tabuleiro Bati lá no juazeiro Ele levou uma tapa Vem roubar pra ver se escapa Pois Raqueline morreu E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Marreco não canta nada De todo mundo ele apanha Peleja morre no ganho No coco da embalada Giliário camarada Eu vou devolver o dinheiro Depois quebrar o pandeiro Depois eu vou beber cachaça Mas quando eu matar essa desgraça Nas terras de limão eu Eu sei de que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu lhe acho atrasado pra querer cantar comigo Você entra num perigo que num canto improvisado É fraco e é acabado Você não canta o meu tanto Que eu cantando ainda garanto Segurar o meu espaço No que digo, no que faço, no que penso, no que canto E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim E você diz que tá cansado de dar encantado ou ruim Quero ver se você pode passar por cima de mim Agora na embolada eu quero é ver se você canta Ajuda da Semana Santa e chode de corno dançar De você na garganta tu não tá cantando nada Só fazendo essa zoada não dá nem pra segurar Mas você não canta nada e achando que canta tudo Você vai levar canudo pra poder se ajeitar Você já ficou buchudo e é de tanto leva peia Nessa sua cara feia e não conhece seu lugar Mas não tem nada com peia E a moça presta atenção e tá fazendo a gravação E agora eu vou apertar Grava aí com atenção e que minha cantiga é boa Aquela rapada do coroa só bate pra derrubar Vê naquele coroa quem eu gostei do modelo Tem um jeito do cabelo só das mulheres alisar Mas você não tem apelo Deixa ali o doutor Zeca que pente numa careca É difícil pitear É esse doutor Zeca que eu digo Seniza for o doutor do chapéu de couro Me diga como é que tá Saqueiro pega é o touro e eu pego mulher bonita Mas não é pra fazer fita é só para trabalhar Essa menina é bonita o namorado não é bobo Se ela chegasse na Globo ela podia ficar Sei que ele não é bobo Deixa aí essa donzela que faz medo É o pai dela e um cacete de julgar E eu digo sem ter novela mas é com meu brasileiro Quando eu pego meu pandeiro a minha vida é viajar Corra aí meu companheiro corra que eu quero também Que tirar da onde tem é difícil acabar É pra quem vai é pra quem vem é pra quem vem é pra quem vai É pra quem entra é pra quem sai agora eu vou apertar É pra filho é pro pai é pra mãe é pra cunhada É na cidade, na fazenda, na fazenda, na cidade com muita tranquilidade E agora eu vou arrochar É no pouco, é na metade, é na metade, é no pouco E é na cascavel, no ouca e na multida que é lada É no martelo, é no coco, é no coco, é no martelo E é no branco, o amarelo, e agora eu vou apertar É no branco, no amarelo, e no branco E no sapato, e no tamanho, que na mulher que lhe usa É marrega, e pito branco, e é pito branco E marrega, se eu te vejo, que não peco na roda que eu arrochar É no copo, é no caneco, é no caneco É no copo, e eu ando, tropeço e topo, mas tô na minha pluma E eu ando, tropeço e topo, e topo e tropeço E ando no lugar que ando, eu canto, e agora eu quero amantar Cante que eu vou e mando, vou e mando, cante aqui Pode baixar e subir, que eu tô em cima do bar E pode descer e subir, pode subir e descer E pode botar pra torrer, que agora eu quero amantar Pode botar pra valer e cante que eu me estou cantando Nem vou, nem tô lhe mandando, mas quando eu for, chego lá Eu nem ligo, nem tô ligando, nem liguei, nem tô ligado Nem mandei, nem fui mandado, nem mando e nem vou mandar No dia que eu tô zangado, eu puxo, eu encolho, eu estico Nem passo, nem vou, nem fico, nem deixo que ninguém vá Eu nem passo, nem vou, nem fico, nem fico, passo, nem vou Eu nem tiro, dá e nem dor, e nem dor, ninguém não vai dar Cante, cante, canador, que no lugar que eu me empenho Compro, vendo, troco e tenho tudo sem se acabar E porque no lugar que eu venho, eu canto de improviso Com a marca do meu juízo, eu fui feio pra trabalhar Pula aí com o seu juízo, que eu estico e eu encolho Só sei botar o ferroio, depois da porta fechar Ih, rapaz, um cantador lá em Pernambuco Engoliu a língua nesse negócio, cantando ligeiro demais Eu tava só esquentando o motor Só pra esquentar o negócio Porque eu sou igual a jumento, eu só presto Depois da primeira lapada Mas só não gosto quando me chama de velho Porque um dia desse o homem disse Mas o senhor tá meio velho, eu disse não minha filha Porque eu sou igual a maracujá, só enjoo a casca Ah, por dentro tá novo É verdade A minha namorada mesmo disse que eu tô igual a uma criança Tanto durmo como choro, rapaz É É o seguinte Não é todos não, mas tem uns casais que depois de velho fica mentiroso O homem mente e a mulher confirma, né rapaz É verdade Mas não é todos não Isso tem exceção, né Não vou dizer que aqui tenha Mas meu avô dizia Olha meu filho, eu ainda passava a noite todinha Mas a sua avó num forró dançando E a minha avó dizia É mesmo, meu velho Meu velho já tem 98 anos O cara com 98 anos nem pula mais Sabe mais nem sapatear, quanto mais dançar, né Vamos, velho Eu vou cantar pra vocês aqui um pouquinho das presepadas que eu fiz quando era menino Vocês sabem, menino só faz presepada, né E eu quando era menino, eu era peça ruim, rapaz Vocês vão ver o que é que eu fazia Que é mais ou menos assim Mas se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado e eu também já fui assim Mas se você já foi menino, não queira zombar de mim Mas se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado e eu também já fui assim Tudo que nasce e se cria tem que cumprir seu destino Eu para cumprir o meu Fui mentiroso e traquino Vou contar o que fazia no meu tempo de menino Mas se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado e eu também já fui assim Quando eu era menino só vivia atrás de briga Obrigava o mais pequeno comer terra com formiga E depois dava uma pisa com o cipó de hostiga Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Rapaz com dor de barriga, foi fazer uma precisão Se abaixou no pinico, eu empurrei com a mão O pinico pulou longe e o rédeo cagou no chão Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim E a cabra de Damião deu cria e dissera eu Eu escondi o cabrito, a bichinha entristeceu Mamei o leite da cabra e o cabrito morreu Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Rapaz disse, filho meu, trago açúcar cristal e faço suco pra mim Eu era um garoto mau, joguei o açúcar fora e levei garapa de sal Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Na casa de vô do vago fui fazer pestorrado Como não achei o óleo, torrei com óleo queimado Que vovô passou três dias gritando de buchinchado Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Enchi de fumo cortado o cachimbo de Zé Bento Ele fumando dizia, ó, fumo rei fedorento Quando foi olhar de perto era merda de jumento Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim No dia do casamento da filha de seu José O padre me perguntou, meu filho de Gondier Levei o padre, soltei lá dentro do cabaré Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim E o filho de Dedé me pediu uma chupeta Eu dei mais enchi primeiro de pimenta malagueta Tanto menino chorava como fazia careta Assim você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Fui deixar uma lambreta da filha de mariquinha Enchi a cela de prego, cobri com pano que tinha Quando a moça se sentou, furou a bunda todinha Se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Pai fez eu de manhãzinha pastorar o boi de tia Cortei os beijos e preguei no lugar que mais fedia Toda vez que balançava a bunda do boi sorria Todo menino é safado, eu também já fui assim Ai se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Eu contei só um pouquinho do meu tempo de menino Que eu era bucho de fina e tinha um cão parenga Se você já foi menino, não queira zombar de mim Todo menino é safado, eu também já fui assim Olha minha nossa senhora, meu telefone balança É só bolino no bolso, vou olhar pra ver a dança E se não for algum doido, com certeza é cobrança Vou amar, vou amar, convito meu companheiro Responda aí meu parceiro que eu agora vou cantar Vou amar, vou amar, será que o celular, será que é o whatsapp Não tem corno que escape da tela do celular Vou amar, vou amar, calma companheiro Balança aí seu pandeiro que o meu vou balançar Vou amar, vou amar, eu agradeço a Giliade Que me chamou novamente pra vir cantar embolada Pra agradar essa gente, ver se a língua ainda se solta Fabricando meu repente Vou amar, vou amar, será que no Citanino Que eu canto com rapidez para dizer Que hoje eu faço, que o poeta nunca fez E você se agrado cantando ainda um pouco pra vocês Vou amar, vou amar Tô marreca embolador Que nunca tenho pavor de tudo que Deus me dá Vou amar, vou amar Tô marreca embolador Que eu puxo em colho e amasso Não fico, nem vou, nem passo Mas tô sempre no lugar E quem quiser pode pedir Pode mandar exigir Que é mais fácil cantar E eu amar, vou amar Tô com pinto do meu lado Não é um pinto pelado Tem cabelo pra donar E eu amar, vou amar Isso aí é pinto branco Que tem dinheiro no banco Que é difícil acabar Eu amar, vou amar E eu sou um pobre de roça Tenho um cordão com nó E não posso nem desatar Eu amar, vou amar Eu vou cantar diferente No outro verso na frente Pessoal pode escutar Eu amar, vou amar Eu quero dizer também A coisa pior que tem Ô meu povo escute lá Eu amar, vou amar E a coisa pior que tem É contar, estourar, moco Ensinar, caminho a louco Esperar por quem não vem Correr na frente No trem, andar sozinho em favela Meter a mão em panela Quando o carro é muito morro Pra estourar a mulher de corno E apanhar do macho dela Vou amar, vou amar Isso aí é uma novela Juro que não presta não E pessoal presta atenção E veja onde eu vou entrar Vou amar, vou amar Outra coisa muito ruim É trabalhar sem patrão Se agarrar com ladrão Correr atrás de mim Chegar na festa No fim fazer promessa sem fé Anda fé dentro da chulé Todo sujo e maltrajado Saber que o pai é capaz De ver a mãe no cabaré Vou amar, vou amar Aí ninguém não quer Que papai tenha o respeito Que me criou do seu jeito E eu preciso respeitar Vou amar, vou amar Brincadeira de molada Responda meu camarada Deixa o maré cantar Vou amar, vou amar Outra coisa sem futuro É comprar quem não vende Ensinar quem não aprende Pastora ladrão em muro Pegar doido no escuro Falar pra quem tá gritando Sorrir pra quem tá chorando Discutir sem ter razão E namorar com sapatão E um viado a pé rirando Vou amar, vou amar Isso aí também não presta Que é um azar da molesta Pessoal pode escutar Vou amar, vou amar Mas eu não tenho preconceito É que eu canto desse jeito Cada um do seu lugar Vou amar, vou amar Nem todo mundo é cortês Cada um como Deus fez Quem sou eu para julgar Vou amar, vou amar Que eu não julgo ninguém Porque senão eu também Pode alguém me julgar Vou amar, vou amar Não falo da vida alheia Que quem fala leva peito E tem o medo de levar Vou amar, vou amar Tenha calma aí amigo Que eu só entro no perigo Se eu não puder desviar Vou amar, vou amar Ela dizia meu filho Você vai estudando Quero ver tu se formando Que você vai advogar Vou contar, vou contar Pai contou eu na escola Feito disco de vitro Só sabia o dia Vou contar, vou contar A professora me ensinava Sempre me educava Mas cadê deu estudar Vou contar, vou contar A professora ela dizia Meu filho isso é um B E eu dizia É um C A senhora quer me enganar Vou contar, vou contar Ela dizia Leolói E eu dizia Meu amor era uma tema de lascar Vou contar, vou contar Ela disse Ela é o Luan Eu disse Esse é o Cui Me ensinou a suletral Vou contar, vou contar Mas da carta de ABC Muita gente pode ver O que eu quero comparar Vou contar, vou contar Que estudei no passado Que era tudo soletrado E ninguém quer mais soletrar Vou contar, vou contar Hoje em dia a internet É o fuxico da enquete Mexe pra lá e pra cá Vou contar, vou contar E é um tal de notebook Não é diabo Que cutuca pro bicho Não lhe falar Vou contar, vou contar É um tal de twist E é um tal de atisar Porque mistura no iguá Pro até no outro lugar Vou contar, vou contar Ainda tem um Facebook Não há um que não caduca Quando começa a olhar Vou contar, vou contar Tudo isso é internet Que o caboclo só se mete Quando começa a olhar Vou contar, vou contar Ela arranjei uma menina E tava toda animada E foi pela internet Cheguei lá toda arrumada Era um cabelo comprido Era um macho preparado Vou contar, vou contar Eu voltei, foi enrocado Eu voltei do terminal Disse assim não tá legal Menina faz pra lá Vou contar, vou contar Na hora que ela me viu E disse quem é você Eu disse eu sou uma reca Ela disse não bote boneco Meu amor chegue pra cá Vou contar, vou contar E eu digo eu não vou não Você pode tirar a mão E nem queira me alisar Vou contar, vou contar Ela disse meu amor Chegue perto por favor Que nós vamos namorar Vou contar, vou contar Eu disse eu não quero não Vai namorar com um cão Você pode se lascar Vou contar, vou contar Mas eu vou deixar pra você Cante aí pro povo ver Que depois eu vou cantar Vou contar, vou contar E ainda vou cantar aí Um pouquinho do sertão Crato, Rússia e redenção E cidade do Ceará Vou contar, vou contar Mas você cante primeiro Que eu só vou pro derradeiro E não gosto de me rechar Valeu Obrigado Eu gosto de andar no mar Eu sou doido por macusá Nunca cume calabresa e nem bifa milanesa Como é traíra e cará Ao invés de vatapá Eu prefiro meu pirão com pedaço de leitão Sou carneiro cozinhado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nobertino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Minha água é na quartinha No pote ou numa cabaça Bebo e fico achando é graça E rapadura com farinha Eu como de manhãzinha E essa é minha refeição E comi tanto esse pirão Que fiquei de bucha inchada Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nobertino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Minha música ainda é Falsa com Zé de Elias Merengue com Abdias Um choro com Cafuné Chode com Flávio José Ou música de Gonzagão Jaxo cantando um rojão Ou marinês no chachado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nobertino afamado De alma e de coração Matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Papai foi igual um trilho Firme na agricultura E de noite na criatura Mamãe teve nove filhos Batata e angu de milho Era nossa refeição E de comer esse pirão Quase morro em panzinado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nordestino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Lá dentro do matagal Fica a minha moradia Lá não precisa vigia Nem ronda policial Também não tem marginal Quando aparece um ladrão É raposa ou gavião Atrás de um pito pelado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Eu fui menino, fui rapaz Oi, eu já tô um coroa Mas sou a mesma pessoa De trinta anos atrás Minha tia ainda faz Pra mim camisa e calção E quando não tem um botão Usa um cordão amarrado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nordestino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nordestino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Minha cerca é de garrancho Eu ainda amo a minha rede Escorada na parede E embolo lá num gancho Faço nó e não desmancho Saio no escuridão Caqueando com a mão Mijo num canto escorado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Pescaria de riacho Eu acho bastante lindo Peixe descendo e subindo E eu clareando no facho Quando barreira tá baixo Dispenso logo o galão Que pescaria de mão Só dá pra cá barrochar Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nordestino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou doido, pô vaquejada Mas domingo eu vou pra feira Só beber canabrejeira Com tripo de porcaçada Se eu tomar uma lapada De cunhaco com limão Com a peixeira na mão Brigo com qualquer safado Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Sou nordestino afamado De alma e de coração Sou matuto, pé rapado Gosto mesmo é do sertão Pessoa, muito obrigado Agora tá encerrado E o corpo já tá parado E outra dupla vem pra cá Pessoa, muito obrigado E adeus até outro dia Que eu vou que sou obrigado Se eu pudesse eu não ia Que eu vou sair chorando E cantei com tanta alegria E eu digo namoradinha Giliais, meu patrão Que eu levo no coração E muito obrigado eu vou dar Eu deixo um abraço apertado A todos que as tias são Deixo um abraço pra senhora E deixo pro cidadão Pra os filhos, pra cunhada Pra o pai, pro irmão Eu quero levar você E não posso levar na mão Nem no bolso eu não levo Que pode cair no chão Mas junto tudo no mó E levo dentro o coração Obrigado meus amigos Que moram no limonheiro No tinido do pandeiro Muito obrigado eu vou dar Um abraço pro povo inteiro E quero deixar um abraço Que eu vou deixar um pedaço De lembrança no lugar Eu quero deixar um abraço Pra todos que estão aqui Que eu vim pra me divestir E cantar com que palestras A todos que estão aqui E o meu abraço apertado Adeus e muito obrigado Por mim eu vou encerrar E adeus e muito obrigado Que esse trabalho tá rico Um abraço pra velho Fique muito obrigado Eu vou dar Obrigado E aí Tomei